Moradores da rua Antônio Carlos Ferraz de La Salles em São Carlos reclamam da precariedade no asfalto. O pessoal está revoltado aí porque ruas vizinhas a essa que a gente falou aí, Antônio Carlos Ferraz, ruas vizinhas já receberam um novo asfalto, Murilo, boa tarde para você. É isso mesmo, Posse, boa tarde para você e para todos que acompanham o Jornal da Clube. As ruas vizinhas aqui já receberam um novo asfalto, já receberam a equipe tapa-buraco, mas esta rua aqui no Santa Felícia, que é uma rua principal, ainda não foi asfaltada e tudo isso está trazendo aqui transtorno para os moradores, como já acontece em várias ruas aqui de São Carlos. Eu vou conversar com a Edith aqui, ela tem mais informações sobre essa situação precária aqui que vocês moradores não aguentam mais e cobram por providências. Boa tarde. Boa tarde. Então, é assim, elas já recapiaram as partes de cima e essa daqui tem muita criança. E devido a esse buraco que está aqui, os carros acabam chegando muito próximo às calçadas, muito próximas às crianças, tanto que carro tem que parar para outro vir por causa disso e com chuva piora e acaba deixando todo mundo assim preocupado, né? E não sabemos quando vai ser recapiado aqui. Ô Edith, e essa é uma rua muito movimentada? Isso, por ter acesso com o mercado Carrefour, então tem acesso de ida e vinda dos dois lados. Então, o movimento é muito grande e quando eles fecham as outras ruas, acaba aqui aumentando e ficando mais perigoso para as crianças mesmo. Ruas ao lado aqui foram asfaltadas, todos receberam uma pavimentação nova. E os funcionários passam por aqui para pelo menos fazer uma avaliação? Vocês já conversaram com eles ou o que vocês moradores têm como resposta? Não, assim, faz praticamente seis meses que esse buraco foi aberto pelo SAI para colocar água numa casa e a gente já chamou, eles falam que iam vir, mas até agora nada. Não tem, assim, uma resposta e não sabemos nem quando vai ser fechado. Ok, Edith, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. Como a moradora aqui não tem resposta, hoje a Prefeitura de São Carlos só notificou o Jornal da Clube avisando que o bairro aqui está recebendo o recapeamento, mas para esta rua aqui ainda não tem data. Eu volto com você no estúdio, Paulo Pussi. Murilo Molinari ao vivo de São Carlos com a Edith, moradora da rua principal aí do bairro Santa Felícia, sem asfalto. Muito obrigado pela sua participação, Murilo. Muito obrigado pela sua participação.